Vários malucos estão se jogando no crime, querendo se adiantar Pegando um dinheiro fácil, mas não é sim, irmão Fica firmão e atento e ligeiro, com os bota-sangue vão Porque tem vários irmãos dentro de uma prisão Pagando maior veneno naquele sofrimento Esperando a liberdade que o dia vai cantar Fica tranquilo, irmão, logo está no mundão Pra poder dar um rolê junto com seus irmãos Aí sangue, irmão, vou te dar uma ideia pra você entender Que a vida é muito bela e ela é tudo pra você Aí ladrão, não se esqueça Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Eu vou mandar um salve pra todos os irmãos Que estão trancafiados dentro de uma prisão Tem o Mano Tony e também o Nego Raio Márcio e Jiménie são os nossos Também tem o Mano Marreta e o Macias Eric Chocolate que é da correria Um salve também Para o Kaique Jura e Lelê Pode crer, é nóis na pita e também Use o Manegão e Valdinho Menor do V, Tutinique e Diego E o Mano Jay, festejando com a gente Silvinha e Cauê Fortalecendo a correntinha Eu vou mandar um salve pra todos os vilês E da favela em geral Essa é a nossa família Pois esse é o bonde da positividade Vem trazendo a paz e muita humildade Ser Tiago e Edinho É pra justiça e liberdade Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Eu vou mandar um salve pra todos os irmãos Que estão trancafiados dentro de uma prisão Tem o Mano Toninho também O Nego Raio, o Márcio e o Jiménie São os nossos aliados Também tem o Mano Marreta e o Macias Eric Chocolate que é da correria Um salve também Para o Kaique Jura e Lelê Pode crer, é nóis na pita e também Use o Manegão e Valdinho Menor do Guê, do Tini, que é de Evô E o Mano Gêne, fechando com a gente Silvinha e Cauê, fortalecendo a correntinha Eu vou mandar um salve Pra todos do Vilemi, da favela em geral Essa é a nossa família Pois esse é o bonde da positividade Vem trazendo a paz e muita humildade Se é Thiago e Edinho É pra justiça e liberdade Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Logo a liberdade vai chegar Pra todos os aliados que estão naquele lugar Logo a liberdade vai chegar Esta é mais uma exclusividade DJ Beto Copia Mané Que tá... Quer dizer... Eu vou mandar um salve Que a gente vai chegar O que foi o ônibus? Esse é o Londrina Que a gente vai chegar A gente vai chegar